Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje vou começar na chácara da minha cunhada. Vou começar aqui e vou terminar lá na minha chácara. Espero que vocês gostem. Eu vou levar daqui para plantar lá na minha chácara, bananeira, feijão guandu e maniva de aipim. Vou mostrar eu colhendo feijão guandu, tirando a muda da bananeira e cortando as manivas. E aí 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 Vamos lá. 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 Vai, 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 vai O carro vai caber tudo isso? Ah é, porque o senhor vai ficar aí mesmo, né? O senhor não vai estar. Talvez, talvez, mas dá para ir. O senhor vai ficar aqui no seu sítio? Não, talvez, talvez. Você vai ficar lá? A gente acaba fazendo o ar. Vem cá, vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Como vocês viram. O Maniva eu cortei com um facão. Na hora de cortar os pedacinhos. Eu fui cortando com o facão, mas eu achei que o facão muito perigoso. É porque você bate e você é muito perto da mão e ele fica voando o pedaço para todo lado e é perigoso. o riscado até cair no olho, então esse eu vou fazer diferente, eu não vou cortar com facão, vou tentar cortar com essa tesoura, ver se vai dar certo, é até que deu, então vai ser com ela que eu vou cortar, as mais grossas vai ser mais difícil, mas essas mais fininhas todas eu vou cortar com essa tesoura de poda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho para ajudar o canal a crescer.